Música Duas lágrimas do orvalho Caíram nas minhas mãos Quando te afaguei o rosto Pobre de mim, povo falho Para te acolir na desgraça Para te faler no desgosto Pobre de mim, povo falho Para te acolir na desgraça Para te faler no desgosto Porque choras, não o dizes Não é preciso dizer-lo Não diga-te, eu adivinho Os amantes infelizes Deveriam ter coragem Para mudar de caminho Os amantes infelizes Deveriam ter coragem Mas antes de mudar de caminho Por amor, damos a alma Damos corpo, damos tudo É da cansada jornada Mas quando a vida se acalma E o que era amor é saudade A vida já não há nada Mas quando a vida se acalma E o que era amor é saudade A vida já não há nada E o que era amor é saudade Se estás a tempo recua A bordar-se ao coração Olha o pensado em sorrir Mas se não estás continua E subi, subi minha mãe Ao ver-me chorar por ti Mas se não estás continua E subi, subi minha mãe Ao ver-me chorar por ti Obrigado